Fala galera, beleza? Tirar um pouco do barulho, do vento E o sol chegou Olha que beleza O sol chegou Tá tudo bem Mas o calor não, só chegou o sol O calor não chegou não E nem vai chegar tão cedo Montreal Vai fazer 30 graus Sexta-feira Aqui, onde eu moro Vai chegar Talvez nos nove Talvez Mas é isso aí, é a vida Para mal É engraçado a gente falar isso Porque o pessoal daqui A gente conversando, o pessoal daqui A gente fala que aqui tem qualidade de vida Aqui a gente tá 10 minutos da praia Até menos 10 minutos E 10 minutos da montanha E pô, parque nacional Pra caramba, tipo assim Mó natureza, sabe? Mas Pô A praia Vamos dizer assim Se você conseguir Mergulhar na água da praia Lá no verãozão Julho, agosto Assim, bem verãozão mesmo A água vai estar fria pra caramba Vai estar estilo Rio de Janeiro É, Rio de Janeiro é fria, né? Só que o problema do Rio de Janeiro é que Não é o problema Mas a O que tem no Rio de Janeiro é que Lá de fora é quente pra caramba Então você mergulha na água gelada É até bom Se sente até Feliz Mas Aqui não Aqui é frio fora, frio dentro Aí não dá, né, cara? Pô, aí não dá Então Desculpa o pessoal que gosta aqui dessa Dessa qualidade de vida Realmente A qualidade de vida, sim Monstra Que é o interior do Quebec Então é uma qualidade de vida Monstra Porém Eu gosto de cidade Então Nossa Nosso estágio aqui Tem um dia pra acabar Se Deus quiser Então, galera Eu tava vendo Eu tava lendo várias coisas Lendo sobre O pessoal culpando o Bolsonaro de tudo Tem uns amigos meus que são São esquerdistas Que eles ficam me postando coisas Me mandando coisas Não sei o que com o Bolsonaro Ah, porque a gasolina Não sei, aí botou um vídeo antigo Do 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 Eduardo Bolsonaro Bem antigo até Acho que é 2016, né? Ele Lá na Flórida Mostrando o preço da gasolina E Comparando com o Brasil Aí ele falou Aí, ó Aí Já falava que O cara reclamava do Brasil E agora A culpa não é mais Não é do Bolsonaro, né? É Antes era culpa do governo Agora não é mais Só esquecem Quer dizer Esquecem entre aspas Muitas aspas Eles esquecem que Houve uma pandemia Uma guerra No meio do governo do Bolsonaro E esse problema de gasolina Não é só no Brasil O pessoal acha que é só o Brasil Que tá tendo problema de gasolina Galera Não é Aqui tá caro pra caramba Aqui É Não sei se você vai falar Quando eu cheguei aqui Quatorze anos atrás Tava Oitenta e seis centavos O litro Tá Aí Aumentando Normal Tá Não sei o que Em 2016 Nessa época aí Que o Eduardo fez o vídeo Aqui devia tá um e dez Um e quinze O litro E E E agora tá dois dólares Então Teve um aumento Ah mas é barato É pouco É dois Você É eu sei que é barato Na verdade não é barato Todo mundo aqui Que tá reclamando disso Os preços estão aumentando Por causa da gasolina E não dá pra comparar Fazer comparação com o Brasil Porque Tem outros fatores e tal Mas Pro que era antes Que era uma média de um Um e quinze Ficava oscilando Um e dez Um e quinze Um e vinte Quando tava muito caro Aí baixava de novo Pra um Ficou nesse negócio aí uns Pô Vários anos assim Um tempo De repente Pá Tôvamos chegando a dois dólares Então O problema que tá tendo No Brasil Não é do Bolsonaro É um problema mundial Que foi ocasionado Por quem Aí A gente pode botar nomes aí A elitezinha globalista Com essa coisa de lockdown Respeito à ciência Economia A gente vê depois A economia chegou Agora você tá vendo Depois chegou E essa galera que falava isso É quem? Aí se eu posso botar a culpa No Trudeau No Biden Como é que fala Nos líderes da Europa Também Que fizeram toda essa confusão O Bolsonaro não Que o Bolsonaro Pelo contrário Ele queria Que Não tivesse Essa maluquice toda De lockdown Só que aí Veio a confusão Aí agora Vem a doideira Da 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 guerra Que aí Também acabou de ferrar tudo Que eu acho Muito estranho Sinceramente Não Tô aqui pra Tomar posição De ninguém Até porque Pra mim Putinho Comunista Essas coisas Eu não Isso aí Eu tô fora Assim Sempre 100% fora Mas Eu acho Que tem coisa Tem um caroço Muito grande Nesse angu Entendeu? Porque O que acontece É o seguinte Pensa bem Como isso Tá sendo Tá sendo Bom Pra avançar A agenda Que eles querem Que a elite global Quer Tá sendo Bom Entre aspas Tá sendo Conveniente Vamos dizer assim Pra elite É Pra essa elite global Tá sendo Muito conveniente Eu achei estranho Pra caramba Porque por exemplo A gente vê na televisão Bombardeio Tá explodindo tudo E tal Ah o É Como é que fala A Ucrânia Tá Pô Tá em ruínas E o Putin Tá indo na guerra Vamos dizer assim A guerra Ele Criou a guerra Ele tá Bombardeando tudo E o Trudeau Foi lá Agora Tava lá em Kiev Eu falei Peraí Como é que ele tá Em Kiev Se o bicho Tá pegando lá Tipo assim Foi lá Com Tá lá E o vídeo dele Andando pelas ruínas E tal Eu não entendi Eu não entendi nada Eu falei Pô Mas se tá em guerra O que que o Trudeau Como é que ele tá ali Sei lá Se o Putin É um doido Como Como a gente sabe Que Pode ser Caramba Como é que o Trudeau Como é que o Trudeau Tá lá Se o Putin Se o Putin Resolve Ah Pô O Trudeau Tá lá Beleza Vou tacar uma bomba Lá Se o cara Entendeu Se o cara É realmente Esse louco Que tanto falam Como é que ele não vai Aproveitar uma Entendeu Uma Beleza dessa Beleza né Vocês estão entendendo Não tô falando que é beleza Apesar de eu não gostar do Trudeau Eu não quero ele morto Mas pô O cara tá no meio da guerra Se essa guerra tá assim Sanguenta Aquela coisa toda Que a mídia fala Pô O que que ele tá fazendo Lá no meio galera O que que a A atriz lá Da Da Como é que é o nome dela Ah cara Esqueci um nome dela Aquela aqui Aquela Atriz aí conhecida O que que ela foi fazer lá Aí depois mostra ela correndo Porque as As sirenes tocaram Não sei o que Meu Deus O que que essa mulher Tá fazendo ali É uma atriz Não é uma Não é do exército A mulher Não é nada É uma atriz O que que ela tá fazendo ali Não Não consigo Entender Não consigo entender Ela foi lá E de repente Mostra ela Mostra vídeo Ela correndo É Porque tocou serene E caramba E não sei o que Voltei No supermercado Aí Mercado demora Aquela confusão Comprar coisa Agora Só que eu vou no mercado Eu consigo fazer vídeo Mas eu tava falando Da atriz O que que ela foi fazer lá O que que a dona atriz Foi fazer Na Na Ucrânia Se tá em guerra Se a guerra Tá Bista pegando Tá Carnificina Rolando lá O que que ela foi fazer lá E depois Fazer aquele vídeo Lá Ela correndo E o cara tirando Selfie com ela Tipo Tipo Fã Sacoé Então Tem coisa estranha Entendeu O que eu tô falando Tem coisa estranha Deixa eu acender a luz Aqui que eu tô Estupendo Aê Não Deixa eu apagar Isso Tem muita luz Calma aqui Essa aqui tá boa Entendeu Pra que Pra Que A A mulher Foi parar lá E o Trudeau também Pra que Se o bicho tá pegando Você tá doido o Trudeau Imagina se alguém joga uma bomba em você Né A gente tem que Tem que cuidar de você Né Vai que Tá uma bomba aí Um cara em Kiev Lá fazendo o que lá Né No meio das Das ruínas Então Dá pra se pensar alguma coisa Tipo Pô É armação Ele foi num lugar ali Que não é exatamente Kiev Só pra Fingir que foi Tem coisa aí Entendeu Tudo pra agenda rolar Agenda tem que continuar Agenda dos caras Tem que continuar É isso que eles querem O lance é Agenda Agenda tem que Tem que continuar Entendeu Então É É isso que eu fico bolado Cara Porque Sei lá Gente Pensa comigo Entendeu Ah você tá com Você tá achando Que o Putin Não Não tô falando que o Putin É gente boa não De jeito nenhum De jeito nenhum O cara é da Rússia E na Rússia A gente sabe como é que é Mas a gente também sabe Que Na época da guerra Da segunda guerra O Hitler Fez aquela coisa toda Que ele fez O cara é mal pra caramba E o Stalin Também era mal pra caramba O Stalin queria Que o Que o Hitler Fizesse aquilo Que ele fez Pra que ele pudesse Pegar uma Uma Europa toda destruída E E tomar conta Só que o Hitler Resolveu Invadir também lá Entendeu O Stalin Não esperava por isso E Então Essa é a parada É isso que eu fico bolado É isso que eu fico Na minha cabeça Tem coisa aí Tem tesouro aí Tem tesouro aí Cara Alguém tá ajudando alguém Entendeu Ou O cara Realmente Era aquela história Do cara Ter que Querer Entrar pra União Europeia E o Pra 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 OTAN E O Putin fala Não Que isso Vai Vai aqui Minha barreira aqui Vai embora Se tu Se juntar com a Europa Entendeu Pode ser isso Mas pode ser também Um enfrentamento Tipo assim Vamos fazer isso aí Que eu sei que o Putin Vai ficar bolado Ele vai arrumar a guerra A gente bota tudo O culpa nele E a gente avança Com a nossa agenda Porque a economia Vai explodir Já ferrou com a pandemia Ferra agora com a guerra E a gente entra Com a nossa agenda Do 2030 Do Do Viver Com menos Viver com menos Né As pessoas vão Ter menos agora Entendeu Vai ter muito O consumo vai diminuir Porque Porque não tem A galera não vai ter dinheiro Pra ficar gastando Então vai Vai reduzir O consumo É isso que os caras querem Por quê Por causa do meio ambiente Eles querem diminuir A população mundial Eles querem fazer Um monte de coisa Que a gente fala Pô Tem caroço nesse angulo Entendeu E eu não Fico Eu não vou ficar Nem um pouco assim Uau Assustado Você vê o papo Do Mula O Mula fica Ah Porque O cara tem Duas Três Televisões Pra quê Uma só Tá bom Sabe Com esse papinho E Eu acho que agora Ele também começou A Radicalizar Pra poder vir Alguém mais 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 maciota Com esse papinho E todo mundo Vai aceitar Esse papinho Vai vir o cara Todo na maciota Pá Vamos lá O mundo é belo Pô O céu tá bonitão Pra trás O mundo é bela A vida é linda Vamos Né Viver todos em harmonia Gaia Né Meio ambiente E tal Menos gente Aborto Vamos matar criança Ficar velho Mata os velhos também Não É Como é que é Não Por quê Como é que é o nome do negócio É Eutanásia Tudo isso entra Na parada Aqui o pessoal fala Normalmente de eutanásia Tranquilo Todo dia Tava no jornal Uma menina De 15 anos Sei lá Que eu não sei Ela tem um problema Não sei se mental Alguma coisa Ela resolveu Ela quer se matar Ela quer morrer E tá todo mundo achando Isso de boa Entendeu Ela tem esse direito Direito De se matar Você só não tem o direito De falar que não quer tomar Tomar A picadinha Isso aí você não tem direito Seu corpo Sua Nenhuma regra Agora Agora quando é pra se matar Pra reduzir a população Ó Seu corpo Sua regra Entendeu Tem coisa muito estranha Gente O mundo tá muito louco E só tem uma resistência Que é um louco no Brasil Entendeu Tem um cara louco no Brasil Né Louco Entre muitas aspas Pro 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 que eles querem O cara tá 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 empatando Essa tomada mundial De poder Entendeu Por isso que tá todo mundo Doido atrás do cara Tá todo mundo Já viu até Tem ator de Hollywood Falando Pra que os jovens Votem no Brasil Pô Foi chegar lá Time Botando Pô Capa Pro 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 Mula Dizendo que o cara Tava no exílio O cara tava preso Porque roubou Bandido Vagabundo O cara tava preso E Nenhuma Nada que ele foi acusado Foi Caiu Não Foi Nada Nada disso caiu Prescreveu O outro cara lá enrolou Mudou o CEP Fez O cara fez um Malabarismo jurídico Pra tirar o cara Mas Culpado Ele continua Culpado Ninguém Ninguém conseguiu Descondenar Né Então Que tá estranho Tá galera Tá estranho Tá E só tem um cara Que tá resolvendo isso Só tem um cara Que não tá deixando Tudo isso acontecer E pra você ver A importância Do Brasil No No cenário mundial Pra esse desespero todo Cara Isso vocês tem que ter noção Da importância do Brasil Porque se tá esse desespero todo É porque o Brasil É muito importante pra eles Né Eu acho que muita Muita Mamata Muita A torneirinha Fechou A galera Ficou Sem Sem norte Entendeu Então é isso galera Fiquem com Deus Um abraço Sucesso Fui Tchau 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 Tchau